O que nós temos neste momento é o exato oposto. Tens um lado, que é a esquerda, que acha que os países ocidentais devem ter vergonha da sua história, que nem sequer deveriam existir, que o homem europeu e a mulher europeia devem ser substituídos. Do outro lado, e tens efetivamente aí o centro, que gosta de agradar ou a um lado ou ao outro, mas lá no fundo o que lhes interessa são os interesses burocráticos, os interesses tecnocráticos. São partidos que são completamente ocupados por interesses económicos. Um dia são a favor do frio, no outro já são a favor do quente noutro assunto. Não interessa. E depois tens aí malta na direita, que para todos os efeitos competente ou incompetentemente são os únicos que efetivamente conseguem dizer não, eu acho errado nós não valorizarmos a nossa história. Eu acho errado estarmos a substituir a população nativa. Ora, como é que tu consegues conciliar estas duas visões? Entre um, a população nativa deve ser substituída em nome do multiculturalismo e do falso deus da diversidade, e o outro, que acha que não, não deve fazê-lo. Não deve ser assim, porque o objetivo final da política feita por nós deve ser o sucesso da nossa polis, do nosso país, da nossa nação. O outro acha que isso nem sequer existe. Como é que nós conseguimos que estes dois cheguem ao mesmo destino, do sucesso do país? Do sucesso do próprio sistema democrático? Se os dois discordam no sentido, um acha que é para ir por ali, o outro acha que é para ir por ali, os dois nem sequer querem ir para o mesmo sítio. É impossível.